Olá, muito bom dia Mauro, bom dia a todos que nos acompanham através do Giro do Boi. Início de semana com tempo instável e chuvas espalhadas pelo Brasil. Mas antes da gente conferir os principais destaques do tempo desta segunda-feira, vamos à nossa interação. A cidade em destaque hoje é São José do Xingu, no estado de Mato Grosso, com previsão de chuvas frequentes, bem distribuídas e intercaladas com períodos de sol e calor. De modo geral, são esperados 430 milímetros nos próximos 30 dias, até o dia 22 de fevereiro, uma chuva que deve ser frequente na região para fazer a manutenção da água disponível no solo e garante um bom desenvolvimento das lavouras. Mas o produtor precisa ficar atento a essas janelas de tempo mais aberto com relação às atividades de campos, tratos culturais e também até mesmo as atividades de colheita. A expectativa para esta segunda-feira é de chuvas espalhadas em boa parte do território brasileiro, mas a frente fria segue avançando pelo centro-sul do Brasil, principalmente pelo sudeste. E tem condição de muita chuva aqui no norte de Minas Gerais, acumulados que podem passar até dos 100 milímetros ao longo desta segunda-feira, não se descartando risco para transtornos, como lagamentos, transbordamento de rios também. Tem potencial de chuvas volumosas em algumas áreas do centro-oeste, com resquícios dessa frente fria, que segue ligada a uma área de baixa pressão atmosférica no interior do continente. Então, uma chuva mais forte, mais volumosa, também pode atravessar áreas produtoras de Mato Grosso do Sul, também de Goiás. Enquanto isso, com a aproximação das instabilidades, a chuva volta a ser mais organizada, mais volumosa, inclusive em algumas áreas produtoras do Mato Piba. Uma chuva muito bem-vinda no decorrer desses próximos dias, por conta da manutenção hídrica do solo também, para baixar um pouquinho as temperaturas, algo que tem preocupado os produtores rurais. Falando dessas temperaturas, máxima prevista de 33 graus em Simões, 31 graus em Salinas, 30 graus em Humuarama, 34 graus em Sinop, 34 também em Tefé. Ou seja, temperaturas acima dos 30 graus em praticamente todo o Brasil, já nesta segunda-feira, um calor que, por enquanto, não deve dar trégua. Isso em boa parte das áreas produtoras. Diferente dessas áreas em azul do mapa, desde o Rio Grande do Sul até áreas aqui, principalmente do Piauí, tem essa condição de temperaturas amenas. Nos próximos dias, por conta da passagem da frente fria, tem a chegada de outras instabilidades que vão provocar mais chuva. Então, uma chuva mais expressiva, mais organizada de novo, que derruba essas temperaturas. Principalmente nessas áreas em verde do mapa, com destaque para o Brasil Central, uma chuva bastante organizada. Acumulados que devem variar entre 40 e até 110 milímetros no decorrer dos próximos dias, faz a manutenção hídrica do solo, mas também pode prejudicar um pouquinho o andamento das atividades de campo. Então, vamos lá.